No lugar de assunto, um homem foi preso suspeito de tentar matar a ex-esposa no bairro Cordeiros, isso com golpes de faca. A mulher de 50 anos foi encontrada ferida dentro de casa, isso ontem à noite. O corpo de bombeiros levou ela para o Marieta, onde está internada em situação grave. O homem de 41 anos foi encontrado minutos depois e preso. Vamos a um giro de ocorrências. Em Navegantes, uma casa ficou destruída durante um incêndio no bairro São Paulo na noite deste domingo. Casas vizinhas também foram atingidas. Ao todo, foram usados mais de 10 mil litros de água para controlar as chamas. Em Itapema, criminosos arrombaram um carro e conseguiram furtar cerca de 30 mil reais. O crime aconteceu no sábado. Segundo o proprietário, ele estacionou o veículo e, quando voltou, percebeu que havia sido invadido e que a conta bancária teria sido movimentada, já que os cartões do banco estavam dentro do carro. Os suspeitos não foram encontrados. No bairro São Vicente, em Itajaí, um motorista embriagado causou um grave acidente. O veículo furou o sinal vermelho e atingiu outro carro. Sete pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. Já o suspeito passou mal e foi levado para o CIS, onde foi confirmada a embriaguez. Ele foi autuado e levado para a delegacia. Uma mulher de 40 anos foi levada também para a delegacia depois de atirar em um homem durante uma briga de trânsito na tarde deste domingo em Camboriú. Segundo ela, o homem havia atacado o marido e o filho com um facão e utilizou a arma para se defender. O marido e o filho foram levados para o hospital de Camboriú. Já o homem é atingido pelo tiro para o hospital Multicardoso, em Balneário Camboriú. Um homem de 27 anos foi preso na sexta-feira em Balneário Camboriú, suspeito de matar a companheira no estado de São Paulo. A vítima foi encontrada morta dentro de casa no dia 15 deste mês, na presença do filho de apenas 3 anos de idade. Ele foi preso e deve ser transferido para o estado onde o crime aconteceu. É hora de participações chegando aqui no Balanço Geral. Vamos lá, quem está por aqui, o Nuno. Rua Álvaro Beraldi, no bairro Ressacada, em Itajaí. A participação, e olha só, do alto do prédio, o registro de como ficou a rua, hein, Nuno? Mais uma vez a Ressacada. E a Mônica Jargas. Rua Antônio Peirão, no bairro São Vicente, também na cidade de Itajaí. O pessoal à noite lá, fazendo a condução de uma senhora numa embarcação, pequena embarcação, a baterinha. E olha lá, a Mônica mostrando pra gente. Todo mundo se virando pra poder auxiliar quem precisava. Obrigado. Tem mais o Márcio Alexandre, rua Marcelino Machado, no Cidade Nova. Olha aí o Márcio participando, mandou foto, imagens pra gente, aliás, né, de celular gravadas. As casas embaixo d'água, acima do nivelamento da rua. E desta forma, só de barco mesmo, pra poder ir de um lado para o outro, hein, Márcio? E a Maria, rua Arnaldo Lopes, no bairro Cidade Nova, também na cidade de Itajaí. O pessoal atendendo, é o corpo de bombeiros, bombeiros voluntários, ou até mesmo parte da nossa comunidade, que muitas vezes pega suas embarcações, dá apoio a pessoas que precisam ter um caiaque lá. Olha lá, minha gente, aqui dentro da casa, olha que interessante, água invadiu geral. Que prejuízo, hein, Maria? Obrigado a Maria Davis. Água entrou em casa aqui na Avenida Ministro Luiz Galote, perto do Rio, no domingo também na cidade de Itajaí. Ela no segundo andar da residência, mas embaixo. Hum, olha lá, gente do céu, que tristeza isso. Mais uma vez, Itajaí, vivenciando esta mesma situação. Obrigado, Maria. Josué, rua dos Jasmins, no Cidade Nova, Itajaí, sábado, mostra aí, Josué. Situação, olha lá, água também tomando grande parte das casas desta rua. Obrigado, Josué. Candice, situação na Avenida Maria Marques Werner, no Cidade Nova, sábado, Itajaí, nossa grande audiência, embarcações, pessoal se arriscando, caminhando na lâmina de água. Você não sabe se tem um buraco ali. Recebemos imagens, inclusive, de cidades catarinenses em que um cidadão pedala de bicicleta na água, mas havia uma cratera aberta e ele cai. E aí ele busca apoio de uma pessoa que estava fora. Agora me diz uma coisa, se não tem socorro, se a pessoa não sabe nadar, é um risco muito grande. Obrigado, tem mais. A Evelyn, minha casa no São Roque, no sábado. Olha aí a Evelyn participando com a gente, as imagens. Olha, a água tomou conta lá também. São Roque, um dos bairros mais próximos às margens ali do Itajaí e Mirim. Rua Carlos Mafra, no domingo de manhã, o Alex participando. Tem imagens, olha só. Também, gente, da mesma forma, tudo inundado, tomado pela força das águas, chuvas constantes que aconteceram em cerca de três dias seguidos. Obrigado, Alex. Simone, Ruantero Chaves, no bairro Dom Boço, também em Itajaí. Olha aí, Itajaí muito afetada e as residências se perdem. de tudo, os móveis, hoje esses móveis mais frágeis, os compensados, tudo acaba sendo destruído por causa da água. Continuando.